Desapareceu a sua foto Será que você já me bloqueou? Nem chegou o fim do isolamento Aquele amor que você me jurou Na conversa ficou só lembrança Na gola da camisa o seu batom Mas seu cheiro sumiu da minha roupa Depois que a minha máquina lavou E não passou de um amor de quarentena Agora eu tô largando e você toda plena Decretou o lockdown do nosso esquema A minha condição é de dar dó e pena Uou, 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 u Da conversa ficou só lembrança Na gola da camisa o seu batom Mas seu cheiro sumiu da minha roupa Depois que a minha máquina lavou E não passou de um amor de quarentena Agora eu tô largando e você toda pena Decretou o lockdown do nosso esquema A minha condição é de dar dó e pena E não passou de um amor de quarentena Agora eu tô largando e você toda pena Decretou o lockdown do nosso esquema A minha condição é de dar dó e pena Uou, 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 olha só um vez e me baqueou Uou, 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 nem despediu e já me bloqueou Uou, 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 olha só um vez e me baqueou Uou, 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 nem despediu e já me bloqueou Segura a GZ Respeita esse som Esse é Júnior Mar